Amanda foi traída pelo coração e cara de sapato pode ser o próximo se você quer ficar por dentro ou está rolando Big Brother Brasil se inscreva no canal ativa o sininho das notificações e deixa aqui do like Amandinha confessou para cara de sapato que já foi muito traída pelo coração e que no jogo isso está começando a acontecer cara de sapato também disse que ele também já foi muito traído aqui fora pelo coração e ela também confirmou que aqui é o que mais acontece na vida dela e Amandinha virou para o cara de sapato e disse o meu coração ainda não foi traído por você e ele respondeu a gente vai até o fim juntos e deu um abraço apertado no cara de sapato Ai esse casal tão fofo cada dia mais unido será mesmo que cara de sapato não vai desapontar a nossa Amandinha Amandinha